Fala aí galera, bem vindos novamente a este canal jovens, que é o Mateuzinho, como é que cê está? Cê está bem? Vamos para mais um vídeo de review, talvez um vídeo muito esperado pela galera aqui do Brasil Mas antes disso, se inscreva nesse canal, clica no like, compartilha com os parça, ativa o sininho, me segue no Instagram, arroba Mateuzinho Tá perdendo o conteúdo da hora lá Hoje a gente vai falar dela, a PRS Silver Sky John Mayer Model Hoje vamos falar dela meus amigos, consegui emprestada uma para gravar um review para vocês aqui no Youtube Confesso que eu gostei bastante da guitarra, óbvio essa guitarra tem um hype por trás, tem um hype nítido Mas a guitarra é boa, a PRS fez um bom trabalho, inclusive essa aqui, pelo fato de ser Indonésia, né, ou China, como a gente diz Cara, o nível de qualidade da guitarra é muito bom, eu gostei demais, ela é confortável Talvez para algumas pessoas não, para mim ela é confortável Até o braço um pouquinho duro? Tem, mas ainda assim é confortável Vamos falar de alguns dados técnicos dessa guitarra Ela tem corpo em poplar, deve ser alguma variação do Alder, essa madeira, uma madeira muito parecida com o Alder Porque vai Alder, né, nas Fender e na linha americana Ela tem o braço em Maple, eu acho que tem duas peças nesse braço Bem aqui, ó, tem uma junção aqui, ó, duas peças Escala em Rosewood, padrão, né, acho que é normal Marcação dela é os passarinhos clássicos da PRS, do Small Birds Escala com raio de 8,5, vamos falar disso aí ainda Traste, 22 trastes, provavelmente é médium esse traste Em níquel, não deve ser inox, é em níquel Tarraxa estilo vintage Ponte e trêmulo 2 pontos Para deixar em pézinha aqui assim, bonitinha, pá, pumps E tem uns carrinhos bem legais nessa ponte É bem enredondadinho assim, diferente do saddle da Fender Que ele é bem achatadão assim Esse aqui é bem legal É, me impressionou, é bonito Ele tem uma, uma textura meio acetinada assim, sabe Ferragem niquelada, que seria aqui lá, no braço Captadores 635 JMS single coil São os captores do Joe Mayer na PRS Cude sanduíche, cude sanduíche Chave de 5 posições E aqui vem um negócio muito legal Não sei se é padrão isso das Stratos Eu acredito que não Mas essa aqui, o tone de baixo Vem pra controlar a ponte, né Eu acho, se eu não me engano Nas tradicionais Stratos É um aqui e o outro aqui, né A ponte não tem essa regulagem de tone Com o review, a galera falando que foi ele Que pediu isso, tal, não sei o que Não sei o que lá E eu confesso que eu fiquei na dúvida Que eu não sabia se era padrão isso Nas outras, nas outras guitarras Tem essa chavinha também diferenciadona Ela é... Parece que pegaram a normalzinha e viraram ela de lado e enfiaram É legal, né Os potes, os potenciômetros também Os Knops também, diferentões E é isso, dados técnicos, tem também É diferente o neckplate aqui Ele é bem arredondadinho Pra pôr o cabo E a alavanca não pegar, tá vendo Ele tem um angulozinho aqui, ó Então, até se deixar assim Como é que fica Ah, eu não vou ver isso agora Mas enfim, aqui ó Quando a guitarra tá assim Ela tá... Não pega Ela corre livre A alavanca aqui, ó Você pode puxar A fender pega, né Bate aqui Vamos falar algumas coisas Que são particularmente diferentes Nesse instrumento Começar pelo raio da escala No raio da outra guitarra Parece que ela vem com 7.25 Então é um raio bem duro de se tocar É uma guitarra que ela fica bem dura Pra bendis é algo bem complicado Porque o raio do braço Ele é meio que uma... É um círculo, né Então quanto mais abolado É mais dificultoso é pra dar bend Por quê? Quando você sobe a corda Aqui, no reto, né Na mesinha reta Ela tem uma regulagem Só quando sobe Essa mesma regulagem Tá como se fosse a regulagem da sol Da altura Então é onde acontece o trastejamento Tá vendo? Isso não é problema de regulagem E nem problema de raio É só a característica, entendeu? Não soa bem Claro que são bens muito altos Então, essa aqui ela vem com raio de 8.5 As fenders padrão É raio 9.5 Padrão lá, escala escura É raio 9.5 Aquele braço gostosinho e tal Esse aqui é um pouco mais encurvado ainda Eu vou confesso que eu achei confortável Porque eu sou um grande fã de raio 9.5 Eu gosto Eu acho Acho que é porque eu tenho a mão grande Os dedos muito grandes Não sei Eu gosto Eu gosto A pegada aqui embaixo também é bem legal Tô aqui sem fazer esforço Sabe? É bem fácil o acesso aqui embaixo É o grande diferencial Eu tô vendo muita gente na gringa Preferindo ela A americana Porque justamente o raio É mais confortável O 7.5 Pra quem já tocou numa Numa Fender do Fender do Stevie Ray Vogel Ela é uma guitarra extremamente dura Bem dura Justamente por causa do raio E também da Da grossura do braço Na parte de trás E essa guitarra Ela é um pouco braço O braço um pouco mais fino E E consequentemente o raio Ele não deu aquela Não trouxe muito aquela Característica dura Que seria Por causa da encurvatura Mas a questão de gosto Hoje eu tô acostumado a tocar em raio 14 Que é bem mais reto Então É bem diferente Tá pegando essa guitarra agora Principalmente nos bands Você dá e ele não E ele não vem Vamos falar agora De característica sonora Eu achei esse setup de captador Bem agudo Bem agudo mesmo Eu acho que até por isso Que ela tem os tones individuais Porque eles soam muito agudos mesmo Eu vou fazer o teste demonstrativo Pra vocês Na Helix Tá Usando o ampli matchless Pra vocês terem noção Eu filtro meus amplis Antes de 6K E ainda assim Essa guitarra Ela soa muito agudo Tá Eu vou mostrar aqui A variação do band Do tone Aqui Pra vocês sentiram Tá bom Eu acho que Do mais é isso Que eu tenho pra explicar Não tem muita coisa assim Vamos para o sonoro Vamos lá gente Como é que vai ser Esse teste Tô usando aqui Um setup de matchless Na Helix Com dois amplis Um pra cada lado Na verdade São dois amplis iguais Do próprio Setup aqui da Helix É o Match H30 De um lado Tem um SM7 Microfonando E do outro lado Tem um 30 Dynamic Que eu não lembro o nome Eu vou deixar aqui pra vocês Tá Ambos estão Com corte De graves Em 80Hz E de agudos Em 5.6K Tá bom Desliguei compressor Desliguei reverb Só ampli E caixa Direto Na down A corda é Ernie Ball Faz uma semana Que foi trocada Mas os bordões Já foram embora Então É A corda é Que foi trocada E aí É Que foi trocada Amém. É bem agudo esse captador da ponte, mano. E aí tem o tone aqui, né? Aqui já melhorou, ó. Óbvio, né, não dá pra testar a guitarra do John Mayer sem tocar John Mayer, né? Óbvio, né? Ponte, né? Vou ligar um chorus aqui. Nem todo mundo vai comprar essa guitarra, vai comprar nela pra tocar John Mayer, né? Não dá pra testar a guitarra do John Mayer, né? Não dá pra testar a guitarra do John Mayer, né? Não dá pra testar a guitarra do John Mayer. Não dá pra testar a guitarra do John Mayer, né? Não dá pra testar a guitarra do John Mayer. No, não dá pra testar a guitarra do John Mayer. O braço, pela encurvatura, você sente que ele dá uma certa dificuldade na hora de tocar, sabe? Vamos brincar um pouco aqui, galera do Airship, que no caso aí sou eu, né? Só dá um tempo aqui diferente. Airship, que no caso aí sou eu, né? E eu tô usando o tone muito baixo aqui, muito baixo, ó. Você sente mais ou menos a metade, ó. Vou abrir tudo agora. É bem agudo pra mim. Eu sou tão fã de agudos assim, então ele soa um pouco alto demais, né? Vamos jogar. Vou subir um drive mais pesado aqui, ó. Vou subir um pouco os pedais. Vou subir um pouco o drive do amplo aqui. Baixar um pouco, né? É bem agudo, ó. É bem agudo, ó. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.